Eu sou teu grande companheiro, porque tu choras tanto assim, eu sou teu Deus verdadeiro, não chores, eu estou aqui, eu sei o que estás fazendo, eu vejo a tua aflição, é grande a dor da tua alma, querido está o teu coração, meu Deus ainda sou, não tem mais resque aqui, meu Deus ainda sou, que queres tudo em mim, com o tempo eu sofrer, e sinto a tua dor, não tem mais nino meu, jamais te deixarei, teu Deus ainda sou, Eu vejo o teu rosto em terra, orando pelas de madrugada, estou contigo lado a lado, durante a onda caminhada, com isso vem os teus caminhos, e som do teu coração, não tema porque estou contigo, e todas as provas passarão, Eu vejo o teu coração, que queres tudo em mim, com o tempo eu sofrer, e sinto a tua dor, não temas filho meu, jamais te deixarei, teu Deus ainda sou, Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus!